Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez no sertão da Bahia, no município de Tanque Novo, fazendo o registro aqui de um riacho, que fica na comunidade de Bararauna, de cima. O nome do riacho, eu não sei corretamente, mas alguns dizem que é riacho do tamboril. O riacho que atravessa a estrada, não está muito forte porque a chuva forte que teve aqui já tem uns 5 ou 6 dias, mas ele continua corrente. Irei fazer mais vídeos desse riacho, irei postar aí no canal, de cachoeiras, alguma coisa assim da barragem. Aqui tem uma estrada e aqui tem um lajeiro, eu estou sentado sobre ele e aí estão aqui no atola carro, porque é pedra, né? É rocha. Olha, dá para deitar aí e ficar debaixo da água, tem umas horas. A água está bem limpa, transparente. Só não vi peixe ainda. Aqui tem peixe. Aqui tem peixe, piabinha. Não sei se pega aí no vídeo, mas tem peixe. As peabinhas deve ser que vem da barragem que tem acima. O riacho dá essa volta aqui, aí faz com forma de um S e vai lá para cima. Esse riacho passa no olho d'água, passa na barragem de olho d'água, aí passa em outra barraginha na brauna de cima e passa na barragem maior que fica na brauna de cima também. A maravilha do nosso sertão. A água está gostosa, não está tão gelada, apesar de agora ser oito e quinze da manhã. Olha o laje dele. A estrada que segue aí. Olha aí, o riacho passa ali dentro dessa roça e passa ali. E segue. Quando dá uma cheia forte, a água passa por cima dessas rochas todinhas aí, que tem aí, e lava por cima. Fica bem bonito. Ali tem o pé de um buzeiro, lá tem outro. Tem outro pé de um buzeiro aqui. Essa árvore aqui na frente é um arueira. Nesse lugar aqui é bastante arueira. Ali tem um estralador. Lá em cima tem a barrauna de xê. Esse aqui é o surucucu. Cansansão. Pião bravo. Jurema preta. Jurema branca. Juazeiro. Lá tem o mandacaru. Aqui está o menino do olho d'água. Zemar e Josimar, do canal Olho d'água. Eu vou deixar o canal dele na descrição aí, para vocês darem uma força lá no canal deles, que ele posta coisa de natureza, do sertão. Essa rocha que eu estou sobre ela, tem essa divisória. Os meninos estão pescando ali, caçando os peixes. Hoje é 7 de janeiro de 2023. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.